Eu não tenho participado das decisões do partido, porque o presidente do partido toma as decisões que ele acha que deve tomar. Se ele tiver feito essa exigência ao governador, é um problema dele. Eu não fui consultado, absolutamente. Agora, tradicionalmente, o partido sempre esteve presente nos governos nos quais nós fazemos parte da base. E o senhor sabe para que serve essa secretaria que o Santos Júnior assumiu? Eu não conheço. Ela é extraordinária, né? Então, ela não tem, eu diria assim, uma definição clara. Ela é extraordinária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho